Ó, vamos pro derramamento, tá galera? Derramamento é isso aí, ó o espetáculo, cara. Brincadeira não, WDC é o lançador de tendência. Pode bater palma e dar meu like aí. Olha isso, galera. Surreal, né? Brincadeira não. Surreal. Olha isso. Fala galera, Denny do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo de foguetão. Você que tá sem uma penteadeira, você que tá sem uma prateleira, você que tá sem uma mesinha pra tomar café, aquela mesinha de você botar teu laptop que você não tem, a partir de hoje você vai ter uma mesa através de uma porta de guarda-roupa. Isso mesmo. Você já viu isso? Não? Então fica comigo que eu vou te ensinar. Lembrando que porta de guarda-roupa tem vários furos. Esses furos tem que ser tampados com alguma massa. Uma massa plástica, uma massa acrílica, enfim, tampe com alguma massinha. E nós vamos aplicar um prime, tá? Na cor desejada. Meu prime vai ser na cor preta, tá? A gente vai aplicar um prime aqui, ó, na cor preta. Só pra promover uma aderência, porque aqui é liso, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar esse prime em toda essa porta de guarda-roupa que vai virar uma linda arte, né? Uma linda obra de arte. E na sequência volto mostrando pra vocês. Vamos lá, galera. Ó, prime tá seco, tá? Lembrando que esse prime foi aplicado, mas se você quiser aplicar uma cor vermelha, amarela, azul, roxa, entra com a tinta epóxi, uma tinta em poliuretano, ou uma tinta destinada pra madeira, se for madeira o caso. Se for uma base de concreto, você utiliza uma tinta pra concreto, um prime pra tá selando. Aqui nós selamos com um prime, que é adequado pra madeira, tem um prime spray. E o que que é isso verde na borda, deles? É uma fita, tá? É uma fita crepe automotiva, tá? Você vai encontrar em lojas de tinta. A gente frisa bem essa cor verde, porque ela tem mais cola, tá? Ela tem um grude melhor, entendeu? Não é adequado pra parede, que senão você vai arrancar a tinta da parede. Isso aqui é destinado pra gente fazer uma bordinha, uma barreira de contenção, que é o caso aqui. Eu passei duas voltas pra que crie uma barreira mais durinha. Se você passar uma volta só, fica muito mole. Nesse caso, dessa prateleira, ela vai ser pra uma parede, tá? Onde tem paredes em volta, então não vai ter necessidade da gente fazer um derramamento na borda. Quem quiser saber de derramamento na borda, ela tem vídeo no canal ensinando. Isso aqui é simplesmente pro tampo, tá? E a gente vai usar ela como uma prateleira e vai ficar o quê, mozão? Foi lindíssima! Tudo muito bem explicado. O que você vai fazer? Eu vou fazer algo que você vai ficar maravilhado, tá? Utilizando um potinho de 50 centavos que você encontra em qualquer armarinho. Vamos lá, ó. O potinho que você vai estar utilizando, vou te mostrar já já. A gente precisa de um copo, tá? Uma balança de precisão. Zerei a tara da minha balança. Vou entrar com um componente A, que é resina epóxi, tá bom? Isso aqui é uma resina epóxi. Você vai adquirir isso aqui no site www.escutoveio.com Vou pesar minha resina. Essa resina é 2 para 1, tá? Para cada 100 gramas. 50 de endurecedor para cada 1,5 kg, tá bom? A gente vai utilizar aproximadamente ali umas 800 gramas, tá? Entre 800 e 900 gramas. Botei componente A e agora o que eu faço? Componente B, tá bom? Já que eu já vou fazer o derramamento direto, tá? Ó, pronto. Botei minha resina aqui, ó. E nunca confine a resina num pote tão pequenino, né? É isso aí. E o que você vai fazer agora, Denis? Deixa eu tirar daqui e botar aqui, ó. Que aqui fica mais bonito para a gente poder estar enxergando todo o processo. O que que você vai estar utilizando? A gente vai estar utilizando isso aqui, ó. Glitter, tá? Não é purpurina. Isso aqui é glitter, tá? Glitterzinho que você encontra. Aquele de 50 centavinhos, ó. Vou botar um pouquinho de glitter. Esse aqui é um pouquinho mais fino, tá? E o outro é um pouquinho mais grosso. A quantidade de glitter é que vai determinar o brilho que você vai dar. A gente está replicando aqui uma pedra estelar. Estelar, tá? Que ela tem um nome de pedra estelar. Esse glitter aqui é um pouquinho mais grosso, tá, galera? Ó. Só que para dar um charme especial, o que que a gente vai fazer? A gente vai botar um pouquinho de folha de ouro. Isso mesmo. Folha de ouro dá certo, Denis? Claro que dá certo. Você vai botar aqui, ó. A folhinha de ouro. E o que que vai ocorrer com ela? Ela vai se desmanchar aqui dentro. E como o fundo aqui é preto, vai criar um contraste super, super rico, né, mozão? Riquíssimo. Então o que que eu vou fazer, ó? Simplesmente agora eu vou misturar. Olha aqui a folha de ouro, como é que ela já se desmanchou aqui dentro, ó. Tá vendo? E vai ficar esses pontos embutidos na resina. Aí foi aquilo que eu falei. Você bota muito ou bota pouco. Depende de cada um, tá bom? Ó. Ela agarra e depois ela quebra e fica esses lindos pedaços aí. vai mapear esse tampo todinho. O glitter você bota de acordo com o que você queira, tá? Ou mais ou menos. Como eu falei, eu acho que o meu tem pouco. Vou botar um pouquinho mais porque aqui a gente gosta de brilho, né? Então vou bater essa resina e na sequência trago o derramamento pra vocês. Ó, vamos pro derramamento, tá, galera? Derramamento é isso aí. Olha o espetáculo, cara. Brincadeira não. WDC é o lançador de tendência. Pode bater palma e dar meu like aí. Olha isso, galera. Surreal. Não é brincadeira não. Surreal. Olha isso. Olha o que o papel de ouro tá fazendo. Todo o contraste que ele tá dando nesse fundo preto, né? Olha isso, cara. Bem top de linha. Ficou lindo ou não ficou, mozão? Arrasou. Como sempre, né, mozão? Olha isso, galera. Que espetáculo que ficou. É, eu ia chamar de Black Galaxy. Agora vocês dão o nome que vocês quiserem aí. Olha. Ó, eu me reinventei, tá? Saí do Black Galaxy pra algo criado pela WDC. Agora com a mão, tá vendo? Eu tô com a luva, ó. Eu vou espalhando uma fina camada de resina por toda a superfície, tá bom? E não tem problema que esse papel de ouro ele já tá embutido na resina, tá? Então ele vai ficar. Você anda com ele aqui, ó, mas ele vai ficar. Olha aí que top. Tá muito... Nossa, piscando. Olha, gente. Por favor. Olha isso, galera. Vale like ou não vale? Olha que conteúdo rico pra vocês. Tanto no requinte de detalhe aqui do tampo como rico em conhecimento, né? A gente passa a técnica desenvolvida que a gente desenvolveu três anos pra vocês gratuitamente. Então compartilha esse vídeo aí, por favor. Divulgue pro amigo teu que esteja precisando aí fazer um tampo. Isso que eu tô fazendo na madeira pode ser feito num tampo de concreto também, tá, galera? Sem problema nenhum. Então o que eu vou fazer? Vou espalhar toda essa resina aqui e vou trazer a finalização pra vocês pra vocês poderem estar vendo se vale um joinha ou não. Cara, eu tô maravilhado, mozão. Adorei também. Coisa linda. Nossa, mozão, pode botar um coquetop aí pra mim? Vou botar um coquetop, uma pia aqui e pronto. Já tá montado o nosso cenário. Que arraso. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou, mozão. Mostrando aí, ó, um requinte de detalhe pra vocês. Imagina um coquetop, uma pia ou o chão do teu banheiro ou simplesmente uma bancada pra computador ou uma penteadeira. Aí a imaginação é de cada um, tá? Lembrando que ao aplicar a resina, fazer toda a aplicação, a gente tem que aplicar soprador térmico, secador de cabelo ou maçarico. Eu acho maçarico mais eficiente pra que quebre todas as bolhas e deixa tudo super coisa linda igual vocês estão vendo aí, ó. Vou dar um requinte de detalhe aqui pra vocês poderem estar vendo. Olha só, por cima, ó. Pra vocês poderem estar vendo. Olha o espetáculo que ficou, galera. Olha o pisca-pisca que tá. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, né? Ó, vou pegar agora daqui pra lá, tá? Pra vocês verem, ó. Olha o tamanho. Olha todo o reflexo. Tá refletindo tudo, tá? Top de linha, né, galera? Olha isso. Show do milhão no contra-luz, ó. Devagarzinho pra vocês verem. Cara, esse papel aqui de ouro fez um efeito totalmente diferente. Eu nunca tinha utilizado papel de ouro nas minhas artes, tá? Ou se eu já usei, eu não lembro. Mas eu acredito que eu não tenha usado, não. E olha isso como é que ficou. Nesse preto. Olha isso. Me diz aí que nota você dá nesse trabalho. O vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho falado. Mas é pra que vocês possam aprender. Tá bom, galera? Então é isso aí, ó. Deixa a nota de vocês aí pra dar um e descer. Desde já agradeço, tá? Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. Olha o meu reflexo aqui dentro, ó. Ó, ó. Tá pegando aí, mozão? Coisa lindíssima. Coisa lindíssima. Um abraço a todos. Fique com Deus. E essa linda prateleira feita através de uma porta de guarda-roupa que ia pro lixo. Ficou o que, mozão? Coisa lindíssima. Valeu, galera.